Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game, o programa da Nord para a gente falar sobre convicções de investimento. Esse é o programa 19, a gente trouxe aqui André Laporte, que é CEO e Head de Ações da Vila de Capital, uma gestora que tem mais de 15 bi sobre investimentos e tem já quase mais de 4 anos de vida, o André tem um histórico bastante longo do mercado, com experiência internacional, começou sua carreira em 92, então são 30 anos de experiência tendo passado por bancos internacionais, eu vou olhar aqui minha colinha para não errar tudo, mas passou pelo Banco Ômega e o BS, pelo Safra National Bank, pelo BNP Fortis Bank, como Head de Equity e Trading lá fora, e depois ficou um tempão aí na Goldman Sachs, um dos principais e mais respeitados bancos do mundo, então é muito bom ter o André aqui com a gente hoje para a gente falar um pouco sobre cenário, equities global. André, tudo bem? Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Bom, acho que o papo vai ser bom hoje, hein, Luiz? Com esses dados de Bolsa lá fora, inflação. Inflação, acho que vai ser ótimo, acho que o histórico do André lá fora também vai ser super bom, super rico aí, sempre bom ter você também aqui, Bré. Boa, boa, o Luiz vai me ajudar aqui com as perguntas. Pessoal, só uns recadinhos antes, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar nos comentários aqui se vocês gostaram ou não gostaram, acho que vocês vão gostar muito do programa de hoje, e também dizer quem que vocês gostariam que a gente trouxesse nos próximos programas, nos próximos programas, Jesus amado, olha a concordância. André, a gente começa sempre o programa explicando um pouco como que é o jeito do André de investir, né? Existem várias formas de você tomar decisões de investimento no mercado, a gente conhece aí a escola do Value Investing com o Warren Buffett, você tem o Peter Lynch também com uma escola mais ou menos parecida, como que é o jeito o André Laporte de investir? Bom, eu sempre parti pelo, acho que pelo meu currículo de ter passado muito tempo lá fora, e principalmente em casas muito macro, principalmente a Goldman, a Goldman, o meu grupo era um grupo que fazia investimentos globais, e eram 20 pessoas que alocavam aquele dinheiro em qualquer coisa que a gente achava interessante. E sempre tinha um comitê para identificar as boas oportunidades, então era quase como se eu identificasse alguma coisa, eu tinha que ir nesse comitê para vender aquela ideia para o comitê. E de certa forma competir do lado, que o cara está vendo nos Estados Unidos, nos Estados Unidos a gente quebrava em vários setores, que é muito grande, e eu olhava só para América Latina naquele momento, apesar de grande parte da minha carreira ter sido, quando eu morei antes da Goldman, eu olhava mais para o mercado americano, depois mudei para Londres, eu olhava mais o mercado europeu e Ásia, e voltei para a América Latina. Então, ali, eu acho que a grande vantagem, digamos assim, era que eu tinha uma visão muito forte de como a empresa olhava o macro, porque eu estava sempre trocando ideia com as pessoas do meu lado, que eu olhava de novo Estados Unidos, Europa, Ásia, e eu conseguia ter uma noção qual era aquele impacto naquela visão macro, como é que seria impactado a América Latina, e o que estava no preço e o que não estava no preço. Então, isso foi meio que criou o meu DNA, que tudo que a gente faz, inclusive é a parte core da Vinland, é entender o cenário de política monetária lá fora, em todas as geografias. E, a partir daquele momento, traduzir para as classes de ativo e ver onde é que tem oportunidade. Então, eu acredito na essência da Vinland, é, de novo, é o top-down, o famoso top-down, e depois o bottom-up. Mas o top-down é extremamente importante, porque eu acho que quando você ganha dinheiro mesmo, são nos ciclos. Então, você conseguir identificar ciclos, até antes dele acontecer, talvez não tão antes, porque aí o teu timing te pega, é extremamente importante. E é assim que a gente vem entregando um resultado extremamente favorável. Até tem um ponto, até o Brea está falando do seu currículo, acho que é impressionante ainda você comentando sobre, que você foi um dos primeiros, se não me engano, o primeiro sócio da Goldman a nível global, que é um feito para poucos. Queria que você contasse até um pouquinho breve, como é que foi a sua trajetória, o que você tirou, o que teve de aprendizado, o que você traz para a Vinland disso, enfim. Viu poucas vezes você comentando sobre, acho que seria legal. Acho que a parte mais interessante, bom, eu sempre vim do lado de gestão. E a Goldman, ela vem mudando até ao longo do tempo. Depois daquele episódio lá de 2008, 2009, que o Volcker Rule veio e limitou bastante essa parte de investimento próprio nos bancos. E isso, de certa forma, não me afetou, porque a Goldman era uma casa que tomava muito risco. Mas também quando eu falo tomar muito risco, não é que a gente tolerava também perdas significativas. A gente tinha que ter o nosso top loss, que era bastante curto. Então, a essência era você realmente fazer uma análise que traria resultado, de certa forma, rápida, digamos assim. Não cinco anos, mas acho que mais em torno de um ano. E 2007, 2008, 2009 foram anos que eu fiz muito dinheiro para a Goldman. E aquilo, basicamente, tive a honra de ser convidado para ser sócio. Porque, na época, continua hoje, 1% de todos os funcionários da Goldman são sócios. Então, vindo da parte de investimento, eu até olho isso até um a mais, digamos assim. Porque é um sócio que tem que ganhar dinheiro, porque estava na mesa para ganhar dinheiro. Teve alguma porrada grande que você lembra? Falei, puta, foi muito porrada. Eu queria saber... Dormiu e dormiu e deu uma porrada muito grande. Eu queria saber quais foram os cases que você acertou. Ali, naquela época, foi a expansão, era após a crise ali. Eu tinha até uma visão que o mundo ia voltar a crescer, até com os estímulos que estavam sendo feitos. E aí, eu tomei juros, tomei bolsa, apostei no dólar versus outras moedas. Então, eu treinava não só equities, renda variável, mas eu olhava bastante para o lado macro também. Mas eu acho que, voltando um pouco para a questão de sócio, na Golda, a gente pagava muito bem as pessoas que remuneravam o capital, mas não necessariamente elas viravam sócios também. Então, você virar sócio, então era quase... Você tinha que ter um lado de manager, de management, digamos assim, bastante forte. A gente sempre falava que o sócio da Golda, naquele momento ele está naquela cadeira, mas ele pode mudar para qualquer cadeira, até em áreas totalmente diferentes, porque a liderança dele é que vai levar a Golda a prosperar. Então, a gente tinha uma rodada de cadeiras que não tinha nada a ver. A pessoa saiu de trading e foi tocar wealth management. Então, era um... Puta, não tem correlação nenhuma. Não, mas a liderança daquela pessoa... E isso foi verdadeiro na minha carreira também, porque em 2012 a Golda mandou para o Brasil para expandir o negócio daqui. Naquela época só tinham poucas mesas, acho que tinham 50 e poucas pessoas, e eu expandi para 370 pessoas, várias áreas de... Então, que era até um pouco mais... Mas eu nunca larguei o trading, porque eu sempre olhei a parte de gestão até como, de certa forma, uma proteção para a minha carreira. Porque se eu continuasse fazendo aquilo muito bem, se lá na frente não der certo, ia ser gestor em outro lugar. E assim ia em frente. Então, eu sempre fazia a gestão durante o dia e depois eu partia para o lado mais burocrático da coisa. Então, aquilo foi até 2016, até 2017, na verdade, fevereiro de 2017, que aí eu me aposentei da Golda e aí comecei a traçar o sonho da minha vida, que era a Vima. Sim, muito legal. É até legal esse negócio que você falou sobre sociedade, porque para uma instituição financeira, uma pessoa que só ganha dinheiro, é muito mais fácil pagar ela bem. E é isso. Então, acho que a maioria das grandes instituições, e principalmente as grandes partnerships, elas, quando convidam alguém para ser sócio, é que enxergam que aquela pessoa pode elevar a companhia para um outro nível, consegue gerir equipes que, eventualmente, vão ser também ganhadoras de dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa bem legal e acho que é uma coisa que eu gosto muito do mercado financeiro. As histórias boas de pessoas fora da curva que entregam retornos acima da média, elas não só refletem em dinheiro no bolso, mas também um alinhamento com a instituição e a possibilidade dela fazer até outros projetos. Até o Esteves tem uma passagem interessante. Quando o Besse compra o Pactual aqui no Brasil, ele vai tocar a mesa de renda fixa global. Então, é um pouco essa ideia dos grandes bancos, as boas pessoas e grandes líderes, basicamente podem tocar qualquer outra coisa dentro do negócio. Uma parte interessante nesse comentário é que, geralmente, a gente sempre falava isso na Goldman, e eu acredito piamente, que o Estrela, existem pessoas Estrelas, aquela pessoa que consegue fazer tudo sozinho, não precisa de ninguém, tem um dom, mas são poucas. E, geralmente, são pessoas que também não sabem lidar muito com as outras pessoas, porque, como é fora da curva, muito inteligente, às vezes, o lado emocional, às vezes, não é tão desenvolvido como o lado, talvez, racional. E, na Goldman, a gente não tinha Estrela. Ou se tinha, durava pouco. A pessoa saía de lá e ia ter maior sucesso em qualquer coisa que ela tocasse. Mas, geralmente, eram as coisas mais pequenas, porque você não consegue fazer um tosse muito grande sendo um time, ou sendo você, sendo um one-man show. Então, eu nunca acreditei em um one-man show. Então, na Goldman, isso foi verdadeiro, e a verdadeira também na Vinland. Então, as pessoas que compõem. No final, se você tiver um grupo de pessoas muito boas, você consegue, pelo negócio, crescer. É exponencial. É mais do que sobre as pessoas, do que ela está fazendo especificamente. Exatamente. Até perguntar um negócio para o André, você tem uma experiência muito grande lá fora. Como é que você vê o comportamento do gringo operando e do brasileiro operando? Porque esse ano ficou muito característico isso. O brasileiro, o multimercado macro, lavou de ganhar dinheiro em tudo, Europa, Estados Unidos, enfim, tudo que tinha lá fora. E ainda que o hedge fund lá fora seja um pouco diferente do que a gente entende para o hedge fund no Brasil, mas a gente não viu nada parecido. Como é que você vê esses dois comportamentos? O que você atribui? Talvez a comparação seja... O gringo hedge fund mesmo, talvez em termos comparativos, em termos de tamanho, que vai de 5 bi a 10 bilhões de dólares, ele é muito parecido com o hedge fund brasileiro. Você pega até as rentabilidades de alguns lá fora. Eu estava olhando até uma lista, eu estava em Nova York, o ano passado estava vendo a lista de eu estou vendendo fundo lá fora. onde a gente estava e a gente estava em uma lista de 25 nomes. A gente estava, se não me engano, em quinto, quarto ou quinto por ali. Mas isso não é isso que eu quero tocar. O ponto é que, apesar de a gente estar ali, está tudo muito próximo. E a gente não pode esquecer que o retorno deles é em dólar. Exatamente. Então, quando você equilibra, a grande diferença são os grandões mesmo. Mas mesmo assim, quando você pega esses grandões, eles vão pegar mais ciclo. Então, eles pegam aquele, você pega o Bridgewater, que a gente fala, não está dando dinheiro há muito tempo, ou meio da marca d'água ali, perto da marca. Esse ano ele andou muito bem. Então, por quê? Porque eles pegam, não é sempre que você tem as oportunidades. E essa é uma parte interessante, porque eu sempre falo bastante isso, falava na Golden, falava na Vila. Quando você vai investir, às vezes a oportunidade não está ali. E você não tem que fazer nada. Você fica num jogo mais de lado, há um movimento mais tático, mas para onde você vai fazer dinheiro mesmo, vão ser poucas oportunidades. Então, por que você está no mercado, no dia a dia, dia a dia ali, para coisas talvez um pouco menores? Para você fazer parte dessa tua análise, que vai te levar a identificar esse ciclo, e aí você vai lavar a égua. O pessoal acha que investimento é produção de bolsa, cada, sei lá, três horas tem uma oportunidade lá, aparece, você ganha dinheiro, para. Eu acho que isso, aliás, para a pessoa física, o home broker é um grande... Detrator de performance. Detrator de performance, porque a partir do momento que qualquer pessoa pode acompanhar o mercado, do celular, do computador, e ficar acompanhando aqueles stickers, piscando na tela, ele acha que aquilo, para cada ticket que pisca para cima e para baixo, gera um insight para tomar uma decisão. Quando, na verdade, se você realmente entendeu a maioria das filosofias de investimento, tem momento que você não tem que fazer absolutamente nada. É melhor você gastar lendo um livro, estudando um balanço, lendo um relatório. Eu acho até que, eu falo isso bastante, eu acabei virando o melhor investidor. Eu passei anos da minha vida olhando para uma tela, como trader. E aquilo não me fez o melhor investidor. Eu virei o melhor investidor ao ponto que eu comecei a passar dois, três, quatro dias sem saber o que tinha acontecido no mercado. Você precisa entender também que, às vezes, não tem nada para fazer e que você precisa acreditar nas teses de longo prazo. Quando você vê os grandes gestores, o cara fica um tempão, às vezes, de lado, vê uma oportunidade e dá uma puta porrada. Você começa com os caras e fala, meu, quando eu vejo um negócio que eu gosto, eu vou lá, eu faço grande, pego aquela oportunidade, ganho dinheiro e depois eu tiro o risco. Esse investimento é muito parecido com você pescar truta do que você fazer bolsa. Bolsa você vai ter a cada três horas lá, tem um tempo definido. Pescaria, não. Você fala assim, cara, depende se tem peixe, se não tem peixe, o negócio vai andar. Então, acho que tem muito mais disso. Não sei como é que você vê, mas acho que é muito mais para esse lado. É muito mais para esse lado. Então, e você vai crescendo a sua tese. Ninguém é um dono da verdade. Você vai e começa a identificar alguma coisa. Você não vai botar tudo ao mesmo tempo. Todas as fichas naquela aposta. Você vai devagarinho, você bota um pouco. Pô, está parecendo que... Está indo para o meu lado. Está indo para o meu lado. Pô, está fazendo mais sentido. Aí você espera outros dados econômicos. Aí, putz, veio mais para o meu lado. Vou aumentar mais porque a nossa visão é que tem que ir muito mais. E aí você começa... Mas, para o outro lado também, sempre com uma proteção. Porque se algo muda repentinamente, você não pode tomar um tranco também forte que vai ser difícil voltar. Então, isso acontece. André, você falou muito no começo da nossa conversa sobre o ciclo, que é importante entender em que momento do ciclo que a gente está. E que momento do ciclo que a gente está agora? Essa é a grande pergunta. E como se posicionar em relação ao ciclo hoje? Hoje a gente está em três quartos de um ciclo, que é um ciclo de juros mais altos ao longo do tempo. Ele começou basicamente pós-pandemia, todo aquele estímulo econômico que o mundo teve que fazer e, de certa forma, foi certo esse movimento. Até porque, naquele momento lá, a gente não sabia quando ia ter vacina, como é que ia ficar. O troço podia ter sido um troço muito mais longo. E aqueles estímulos todos foram gerando inflação. E a nossa primeira posição tomada em juros lá fora foi em agosto de 2021. A gente começou a identificar que a inflação estava perdendo o controle. O próprio Banco Central aqui do Brasil foi muito bem nesse movimento. Já foi logo elevando taxa de juros. Mas você acha que, olhando para trás, desculpa te interromper, olhando para trás, talvez a gente tenha reduzido os juros até demais? Eu acho que sim. Eu acho que ali foi um... Mas não é que algo também... Eu acho que é da mesma forma que provavelmente vai ser o primeiro a cortar juros no próximo ciclo. Então, vem fazer um belíssimo trabalho, por sinal. E é ao contrário de lá fora. O Fed primeiro falando está tudo tranquilo, é passageiro. A casa pegando fogo, você lá fora não está tranquilo. É, mas isso aí é a ruptura da cadeia de produtivas no mundo, o famoso supply chain. E vai voltar ao normal, esse óleo, não sei o que, de repente, quando ele viu, perdeu o controle. E teve que fazer um ajuste mais rápido. Continua dando sinais. Então, esse período que ele perdeu, talvez ficou o famoso behind the curve, atrás da curva, foi penoso para ele, porque agora ele vai... Teria que correr atrás. Teria que correr atrás. E esses dados de inflação do CPI ontem e ontem foram extremamente fortes. E isso vai ser partindo do pressuposto que a grande, talvez um dos verticais ali, fosse o combustível, o combustível caiu. Então, o consumo continua extremamente forte e ele não tem jeito. Ele vai ter que levar essas taxas de juros, na nossa visão, para algo mais perto de 5% de taxa final. Então, por isso que eu acho que a gente está nos 75% do ciclo, porque ainda tem, não acabou. Ele vai ter que conter isso. Se a meta dele, que ele continua falando, Jackson Hole, na última reunião, ele falando, vamos fazer tudo possível para trazer isso, a inflação, para o nosso base case, que é 2%, ele vai ter que fazer muito mais, porque está muito atrás ainda. E aí, o que seria um cenário catastrófico, pensando assim, isso gera um impacto aqui para o Brasil, porque talvez o Banco Central brasileiro tem todo o mérito de ter feito o movimento antes de todas as economias. Então, ele está agora em passo de ajuste final. Talvez, não aumente juros, mas tenha que permanecer com juros mais altos durante algum tempo, até a inflação ceder. mas, se a gente eventualmente começar a perceber que no Fed continua sendo mais Dove, daqui a pouco, sei lá, vai entrar na história, eu acho que uma coisa que a gente ainda não está falando é como vai funcionar juros na Europa e tal, com todo esse problema de inflação. A gente vai ter juros, vamos dizer assim, mais altos no mundo, com os bancos centrais lá fora sendo ainda um pouco lenientes. o que seria um cenário catastrófico para a classe de ativo? O que te tira o sono hoje? Eu acredito que vai vir uma recessão global e isso não é bom para nenhum país. Então, porque você tem, de novo, a taxa de juros crescendo, a inflação ainda bastante forte nos Estados Unidos, que vai ter que levar a taxa de juros para perto de 5. Aí, depois, se estabilizar, a inflação começar a descer, ele pode também cortar bastante rápido. Então, é um movimento que talvez, a gente não está falando já de 2024, pode ser mais para o final de 2023, que é algo que pode acontecer. A Europa já está em recessão, a inflação continua bastante alta. Ela já não vinha crescendo há um bom tempo também, então ela já vinha naquela... Na que a Europa espirrou até a recessão. Na linha d'água. Exatamente. E ele está com problema que ele vai ter aumentado a taxa de juros, porque a inflação continua ocorrendo. Então, ele está com um problemaço agora. E se tem uma China tentando agora, dando uma acelerada, não vai conseguir. Eu acho que foi muito punitivo para a China os lockdowns. Não cabe a mim julgar se foi certo ou foi errado nesse sentido, mas fechamento de cidades, etc. e tal por um bom período até que a última foi até quando já tinha vacina no mundo e talvez politicamente do lado dela achou que não fosse pertinente nem trazer aquelas vacinas do Ocidente para lá. E aqui tem um impacto muito forte. Então, você conseguir crescer com o mundo em recessão é impossível. Acho que é impossível. Vai dar estímulos, mas não vai. nada nesse contexto me parece muito positivo. A gente tem que passar um pouco dessa onda para... Eu até te perguntava uma questão. Acho que a gente viu o Fed primeiro num denial, depois reconhecendo, mas hoje você vê um mercado assim, você vê um dado de inflação um pouquinho melhor, o mercado dá uma raliada. A gente viu isso um pouco, sei lá, uns 40 dias atrás. Aí você vê um dado um pouquinho pior, afunda, como a gente viu dois dias atrás. Você acha que o mercado já está num denial de vai dar para controlar e vê um dado ruim e fala, não, não vai dar não, vai ter que ser muito pior, porque o Brett está falando sobre um cenário catastrófico. Se você for colocar o que tem de recessão, de queda de lucro, se for colocar o que tem de compressão de múltiplo via recessão, você estaria falando do S&P é 3.3200, que é um dos 3.900, uma catástrofe. Como é que você está vendo isso? Primeiro, você acha que o mercado está num denial e até onde você vê a bolsa americana? Eu acho que o mercado ainda continua num certo denial, com a esperança de que um soft land é possível. Eu acho bem difícil isso acontecer. Então, e onde talvez venha um pouco da esperança, digamos assim, do mercado, é que os últimos earnings, resultados de empresas lá nos Estados Unidos não foram ruins. Então, ele fala, está acontecendo isso, a inflação, então os earnings vão ficar sustentáveis, a inflação vai caindo, o FED não vai precisar dar aquela, na minha visão, isso não vai acontecer. Com o aumento, se o FED realmente fizer o que ele está falando, que é trazer o juros, a inflação para 2%, ou pelo menos perto de 2%, ele fala 2%, mas vamos supor que isso fosse 3%, ele vai ter que aumentar mais as taxas de juros, a inflação não está cedendo. Então, e quando ele fizer isso, vai ter impacto, vai ter impacto, primeiro impacto vai ser em Bolsa, eu acho que você pode ter uma compressão de margem, de lucro, algo mais perto de 20%, então você está basicamente falando aí no EPS do S&P algo mais perto de 200, isso aí dá mais ou menos uns 3,5, 3,5. A gente fez uma conta, por que 3,5? Deveria ser até mais, só que você tem as grandes e ela sustenta. Elas continuam crescendo, vai crescer menos, mas ela tem um EPS forte. positiva. Então, por isso que eu acho que não chega nesses 3 mil, a minha seja uma catástrofe mesmo. Crédito, começa a ficar mais apertado, tem que tomar cuidado com a corporate crédito, inadimplência tende a aumentar e aí você vai para um cenário bem mais desafiador. Mas eu também acredito que esse cenário é passageiro. Vai acontecer isso, mas não vai ficar estagnado naquela recessão. Acho que a partir daquele momento já começa a ter o ponteiro, começava de volta os estímulos e aí começa o outro ciclo, a inflação já está mais baixa, aí talvez você pega países como, por exemplo, o Brasil, que chegou aí a esses 13,75, parece que já teto, a inflação já está caindo bastante, pega um Chile a 11,75, a inflação já está caindo bastante, pode ir para uns 9, Colômbia a mesma coisa, pode ir para uns 9,5,10 em termos de taxa de juros. Então, isso aí, já assim, no 2023, você pode ter um movimento já, mas vai, onde, a corda, talvez, roa aqui, fiscal, então fiscal é extremamente importante, porque tudo que a gente está falando aqui, piso de juros e uma inflação mais baixa, puta, quando se for um dos governos que vão vir aí de novo, for expansionista, a gente pode ter um problema sério. A gente vai entrar nesse ponto, acho que vale a pena a gente discutir também. Ontem, eu estava participando de um painel e aí, um dos assuntos, acho que eu tenho que aproveitar a tua visão privilegiada de ter olhado a América Latina, a visão deles era que, nesse cenário todo, de alguns países fechando negócios com outros, a América Latina pode ter uma posição mais privilegiada se comparado a outras regiões do mundo. É um grande celeiro de commodities agrícolas, tem alguma, é de alguma forma sustentável em termos de geração da própria energia, exporta muito também commodities metálicas, petróleo e tudo mais, num mundo que está se fechando com negócios. E como é que você vê essa posição do Brasil e da América Latina perante as outras regiões do mundo? Você acha que realmente a gente tem uma posição um pouco mais privilegiada dado o cenário que está aparecendo para frente? Eu concordo. Eu acho que, primeiro, o lado político da coisa, você só fecha para outro país quando você não depende dele. Se ele tem alguma coisa que você precisa e que você não tem, você vai achar uma maneira de não ser tão radical assim. o que a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, acho que está acontecendo de certa forma uma desglobalização em vários setores, principalmente a dependência com China que foi bastante impactante para as outras regiões, principalmente os Estados Unidos e até a Europa. Então, grande parte, talvez esses países vão trazer manufaturados para dentro e diminuir a dependência. Não é que vão acabar 100%, acho que é impossível pela demanda que eles exigem, mas acho que parte dessa dependência eles trazem para dentro de casa. E quando olha o que a gente tem aqui, que nem você bem pontuou, o Brasil, a gente tem muita coisa que todo mundo quer, o lado agro, a própria parte de minério, toda a parte de óleo. Da mesma forma, o que falta talvez aqui seja um pouco melhor nessa parte de desenvolvimento tecnológico, renovação que os Estados Unidos estão há anos luz na frente da maioria dos países. E a gente é meio que neutro aqui, a gente não tem briga com ninguém. Então, isso com certeza se torna uma posição mais privilegiada. Sim, sim. Legal. E até te perguntar sobre, a gente fala muito sobre recessão americana, mas a gente fala pouco de Europa às vezes. A Europa está numa situação que acho talvez até mais delicada. A gente não tem na história um paralelo de aumento de energia em dez vezes, em seis vezes em alguns casos. A Europa é um continente totalmente alavancado. É difícil você subir juro com uma Itália lá no meio. como é que você vê a situação ali? Ali é mais complexo, o short também é mais claro, o quão delicado é? Ali a gente pode realmente ser surpreso mesmo para uma situação muito pior do que o esperado? É, a Europa é preocupante em vários sentidos. O primeiro deles é, quando o mundo está indo muito bem, todos os países estão indo bem, de certa forma é fácil você lidar com o efeito que é a Europa, que são vários países pertencentes ao euro. Então, tem uma hora que você chega em uma crise, vão ter algum desses países e vão ficar bem pior que os outros. Aí começa aquele lado troca de, putz, será que a Grécia lá de anos atrás, pô, quem vai salvar a Grécia, etc. A gente está longe disso, não tem nenhum país economicamente falando, em termos até dívida, PIB, que nos faz estar preocupados de uma quebradeira na Europa. Mas você tem um principal problema hoje na Europa, são dois. Primeiro, a parte de imigração, ela acolheu bastante imigrantes, então, está, talvez, mais que populado, não sei se essa palavra é certa, mas tem muita gente ali. Em recessão, o desemprego começa a apertar e aí você pode ter um, talvez, um lado mais social, mais delicado. e o outro que é extremamente delicado é essa parte geopolítica dentro da Europa, como a Rússia em guerra com a Ucrânia, que a gente não sabe quando vai acabar, mas a gente está entrando no inverno e o gás natural e carvão simplesmente não tem. Os preços, eu estava numa conferência lá fora semana passada e analista dessa instituição, eu falei, mas qual o preço justo do, não tem? Eu falei, mas para onde você chega? Ah, aquele famoso sky's the limit, o cara falou, pode ser qualquer coisa, mas para cima e falou, vai continuar subindo sem precedentes, porque simplesmente não tem. A China, quando, a China, há uns anos atrás, esse lado mais de sustentabilidade, ela construiu várias usinas, usinas, como chama a coisa, turbinas eólicas, o sonho dela, apesar de até o mundo achar que eles são muito poluentes, eles estavam tentando reverter um pouco disso. E tinha uma parte, principalmente na costa leste, que fizeram todas essas construções de turbinas, eólicas, etc. E aí, ao longo do tempo, eles já têm um bom tempo que eles vêm fazendo isso. E aí, com essa parte de climate change, o que acabou acontecendo é que a direção do vento começou a mudar. Então, a China não conseguiu, onde estavam lá hoje, as turbinas, não estavam produzindo, várias delas não conseguiram produzir, gerar a energia que eles achavam que iam gerar. E aí, eles panicaram, foram no mercado há um ou dois anos atrás e começaram a comprar muito carvão para suprir essa demanda que eles estavam com medo. O mundo não estava nem olhando isso porque o mundo não estava em crise energética. E aí, quando veio a crise agora, grande parte, talvez, que ia ser excedente de carvão já foi para lá antes. E não teve nada a ver com a guerra. Foi um movimento estratégico deles. Então, hoje, não tem carvão no mundo. O gás natural está... Isso é a Rússia. Desliga lá os gasodutos, não sei o que, os pipelines. Ela... Pô, a situação vai ficar extremamente complicada. e isso você já está vendo o preço de energia na Europa, em todos os países, já está tendo racionamento. E isso pode piorar significativamente. Então, esse é um problema que eu acho que a Europa vai ter... vai ter que... vai demorar um pouco para sair dessa. Diante de todo esse cenário que a gente falou, e esse programa aqui é bem skin in the game, quais são os três ativos dado todo esse cenário que a gente falou de Estados Unidos, Europa, Brasil, quais são os três ativos que não podem faltar na tua carteira hoje? Eu acho que tem que continuar tomado em taxa de juros, porque a gente está acreditando que a gente vai ter que... Vai ter que subir mais. O mercado precifica lá fora. Você tem que ter uma posição menor em ações, seja em índice ou seja em nomes específicos. E talvez ter um pouco de... umas proteções maiores principalmente em crédito. Raíldo lá fora, etc. Que eu acho que essa estática tem de abrir. Vocês costumam olhar para câmbio também? Hoje, por que vocês estão olhando para câmbio? vale a pena com taxa de juros do Brasil a 13,75? Vale a pena ter dólar ou não? Não é uma coisa que vocês olham? Eu acho que se a gente tiver certo que essas taxas de juros vão continuar abrindo, o dólar para cima. Apesar do dever de casa que está sendo feito, a gente está vendo o crescimento até do PIB no Brasil nesse ano vai ser até melhor do que o esperado. Apesar do ano que vem já talvez seja zero a zero, até um pouco o negativo. mas eu não consigo ver talvez falando em real abaixo de 5, acho difícil com o mundo levando a taxa de juros. Na taxa de juros. Me fizeram uma pergunta e eu gosto de perguntar para as pessoas que são mais inteligentes que eu para roubar as boas respostas. Mas me fizeram uma pergunta outro dia se eu achava que a inflação aqui no Brasil já tinha atingido o pico. A gente viu agora dois meses de deflação, a gente provavelmente vai ter mais um mês de deflação. O que vocês olham para a inflação no Brasil? A gente tem que lembrar que uma boa parte dessa inflação que caiu foram algumas canetadinhas, redução de impostos, etc. Claro, o combustível também caiu bastante, então tem de alguma forma também alguma interferência aí, mas como é que fica os núcleos, que são as coisas que a gente tem que olhar com um pouco mais de detalhe. Qual que é a visão de vocês para a inflação no Brasil? A gente acha que a inflação fez pico, agora ela vai diminuindo a parte de alimentação, já também mostrando uma desaceleração forte, tanto a parte de combustíveis também, e acho que a gente pode chegar aí mais para o patamar de sete, e aí cria um espaço até para pensar em redução de juros lá no começo de 2023, mas de novo, levando em consideração que o fiscal está intacto. Sim, sim. É, acho que era até legal você explicar um pouco pessoal essa ideia, porque a gente está muito próximo das eleições. Um cenário, vamos dizer assim, base, o que acontece, do ponto de vista de política monetária, a gente tem inflação caindo, isso abre espaço para o Banco Central reduzir juros, isso é bom para a economia, talvez melhore a confiança do empresário, ele volta a investir, traz mais emprego, e assim o país entra numa trajetória perfeita, é isso aí. Uma trajetória mais positiva, só que se a gente tem um governo que de largada, seja de que lado que ele vier, ele sinalizar que vai ser um governo gastão, então muda completamente esse cenário. você vê que existe esse risco tanto sendo um lado quanto o outro, eu vejo esse risco, eu queria saber se você também vê. A gente vê também. Mesmo sendo, o Lula muito ativamente fala que ele vai gastar dinheiro, ele falou que investimentos se for custeio não tem problema, e eu me vejo que o Bolsonaro acabou furando alguns téticos aí, é claro que são questões pontuais, pandemia, etc. Mas passou uma mensagem ruim de furar o teto, e a gente já vê até mesmo o Guedes falando que o teto é retrato e tudo mais. Você vê esse risco, esse talvez seja o maior risco para o Brasil para os próximos seis meses, um ano, a âncora fiscal? Eu acredito que sim. Eu acho que a fiscal é extremamente preocupante no sentido de se talvez arranjarem algum motivo para mexer no teto, isso aí tem um impacto bastante forte. Para começar, você começa, tem os ratings globais, a gente tende a perder o nosso rating de crédito, crédito de rating, e isso, o custo começa a ficar mais caro. Em contrapartida, o gringo para entrar no Brasil, ele vai requer o que a gente chama de risk premium, o primo de risco, e toda vez que o primo de risco aumenta, ele demanda mais retorno. Então, talvez, como exemplo, se o fiscal deteriora, você tem, provavelmente, você vai ter que, você não vai conseguir captar dinheiro do gringo ou se financiar 13,75. Provavelmente, vai ter que ser alguma coisa mais 15,16 e aí por diante, independente do nível. Então, é extremamente preocupante. Aí você tem a desaceleração, aí vai ao contrário, você vai aumentar a taxa de juros para suprir aquilo, ainda mais com o Banco Central independente, então, acredito que isso vai acontecer rápido, ninguém vai querer ficar com essa bucha na mão. Esse reliability. E aí, tudo que você descreveu de positivo aí na tua sequência é ao contrário. Esse é até um negócio curioso, Laporte, você está falando sobre inflação, que a inflação vai ceder, mas assim, a gente vê aqui no Brasil ainda, curioso, até antes de vir para cá, vendo os dados de atividade, vieram acima do esperado, a gente ainda tem visto uma surpresa de atividade, o que geralmente não combina com o cenário de desinflação. Geralmente, você precisa de desemprego, que acho que é um pouco do caso americano também. Difícil você ver desinflação sem desemprego, a gente não tem visto isso aqui no Brasil ainda, você acha que esse juro já é necessário, já é suficiente, ou realmente eu vou ter que ficar por muito tempo para conseguir fazer essa batalha de trazer a inflação para a meta? Porque o nosso desvio é muito grande, maior que o americano, a nossa economia é pior, mais inercial. Eu acho que o juro nesse patamar, de certa forma, você não tinha muito jeito, porque você tinha uma inflação realmente lambendo e acho que o Banco Central levou a um patamar que é condizente, até comparando o que a gente falou bastante aqui sobre os outros países. De certa forma, você tem que ter um... Existe um ratio que você tem que manter pelo menos. mas a partir do momento que essa inflação começa a ceder, como está cedendo, a atividade econômica está melhorando. E você tem uma... Isso para 2022, para 2023, esse crescimento já não é essa... Maravilha toda. Essa maravilha toda. A gente está negativo, acho que ponto, acho que meio ou alguma coisa nesse sentido. E aí você... Mas dá chance de ele começar a baixar, talvez algo, primeiro movimento, algo mais perto de 11,5, e para ali, dá uma olhada como é que está o mundo, etc. Mas isso já ajuda bastante, já começa, talvez, a criar mais o desemprego menor, que continua alto. Então, acho que... O cenário... De novo, o Banco Central fez um mega trabalho, sendo o primeiro a subir juros para conter essa inflação e agora ele vai ter o benefício de respirar um pouco versus os outros que ainda estão lidando com ela, talvez até um pouco sem controle. Já fez a faxina aí. É. Legal. É, até nesse gancho que você falou aí de um possível cenário de taxa de juros longa explodindo, vocês chegam a ter alguma posição em juros longos ou um negócio que vocês nem tocam hoje? É, a gente não toca hoje. Nem inflação. Eu vejo muita gente tomando muito risco comprando a NTNB 2045, 50, a pessoa física, né? E não sabe que se vier um cenário adverso vai tomar 20, 30% na cabeça moleza. Tem mais vol do que bolsa. Exatamente. Acho que os mais longos hoje tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. André, tem algum ativo, você que tem uma visão bastante para ações, a gente sabe que algumas ações em alguns momentos elas parecem viver um mundo a parte do que acontece no mundo. O mundo de bola. Existe toda essa questão macro difícil e até mesmo de geopolítica complicado. Tem alguma coisa no portfólio de vocês que vocês gostam e falam assim, cara, isso aqui é um negócio que apesar de todo o cenário complicado é um ativo que eu venho carregando já há um tempo, eu acabei de comprar e que eu gosto muito, uma top pick da tua carteira. A gente tem bancos, a gente gosta bastante de bancos, principalmente bancos lá fora. Você pega, por exemplo, uma Goldman, chegou a trade cinco vezes o lucro. Muito barato. E aqui também, Itaú, Bradesco, também estava nesse mesmo patamar, agora está um pouco mais para cima, mas continua, são bancos que sabem passar aí pelo, já tiveram vários episódios sobreviventes. Então, grande parte deles, de novo, acho que a liderança desses lugares são extremamente boas. Aqui no Brasil, sabem lidar com inflação alta, sempre souberam, sabem lidar com inadimplência, não só pessoa física como principalmente a jurídica. então é um setor que a gente gosta. A gente estava com um portfólio também bastante grande, relativamente, na parte de elétricas, mas aí com essa nossa percepção que já meio que já está precificada, ainda mais com os juros que vai começar, principalmente o longo, talvez vai começar a ceder um pouco, isso com certeza não é tão bom para as elétricas, então a gente diminuiu bastante. A gente está comprado em óleo, eu acho que eu olho, apesar desse movimento, a gente começou a comprar agora, estava, se não me engano, em 1985, a gente começou a aumentar a posição, a gente acredita que o lado de oferta e demanda continua desequilibrado, e isso vai gerar estresse, ainda mais com esse cenário mais desafiador de inverno que a gente está vendo, e é onde a Rússia ganha dinheiro também, ela não ganha tanto dinheiro assim com gás natural, ela ganha mais com óleo, então o dia 5 de dezembro é uma data importante, porque, não sei se vocês se lembram, mas nessas sanções que o Ocidente fez para a Rússia, eles demandam que nenhum, que os aliados, digamos assim, dos Estados Unidos, comprem, podem comprar da Rússia, mas no máximo 50 dólares, e a Rússia não vai vender nem morta a 50 dólares, então dia 5 de dezembro é onde começa esse, então acho que o lado geopolítico ele vai deteriorar, porque a Rússia não vai ceder em relação a isso, de novo, está no inverno ali, ela pode fazer, sei lá, estou dando exemplo, a Alemanha, você só vai pagar 50 no meu óleo, então toma um aperto no meu gás natural aqui, e aí você tem um mega problema, então essa data é importante para ver o que vai acontecer, mas eu tenho, pelo que eu vivi no mundo aí, nesses 30 anos aí, você negociar com a Rússia e apertar ela na parede, geralmente é uma estratégia, nunca foi muito boa, né? Você tocou num ponto aqui, a gente depois vai para a parte final aqui que tem o ping pong e tal, etc, que é uma partinha bem legal, mas eu queria que você contasse um caso que foi marcante na tua carreira de um, você falou do grande acerto que você teve ali em 2008, 2009, que você ganhou bastante dinheiro do banco, mas talvez assim, para a nossa audiência, a gente traz pessoas que a gente admira demais e é muito legal trazer e poder contar com essa experiência, mas a gente também tenta passar uma mensagem de que boa parte desse aprendizado foi feito através de ter feito algumas besteiras, às vezes besteiras clássicas que todo mundo já fez, a gente já falou aqui com gestores que hoje tem 30 anos de mercado, até mais, a gente trouxe o Alfredo que tem mais de que 30 anos e que lá atrás se alavancou como por opção, tem algum caso emblemático que você lembra de algum investimento que deu muito errado, seja no comecinho da carreira ou mais para o meio, enfim? Não, acho que sempre tem. Eu acho que assim, em termos de carreira, talvez olhando assim no retrovisor, acho que todos os lugares que eu passei, você ganha experiência, são casas diferentes, mas eu, desde que eu entrei na Goldman, eu realmente acredito bastante em carreiras com a palavra longas, longevas em um lugar só. Eu acho que você tem que acreditar naquela firma que você está, claro, etc e tal, mas às vezes a gente fica muito iludido com o vizinho, ali é melhor, a grama ali é melhor, o cara está ganhando mais que eu, ah, ele vai ter um portfólio melhor, vai ter mais, vão me dar mais risco, etc e tal, e às vezes esse movimento não tende a ser o momento correto, então, isso é verdadeiro também para investimento, você tem que ter uma visão um pouco mais de longo prazo, nem médio, porque querer ficar rico muito rápido, eu ia falar que eu conheço alguém, mas eu não conheço ninguém, então, eu não acho certo também, então, assim, ninguém cria uma empresa da noite para o dia, então, tudo que a gente faz, quando eu olho para a Vila, é longo prazo, eu nunca... e dentro da tua carreira em investimentos, o que você diria que foram, assim, seus três grandes acertos, assim, de investimentos, pô, 2009, tomado em juros, mas, assim, alguns casos mais emblemáticos, assim, que falam assim, putz, assim, teve um case, assim, que ali eu acertei uma porrada. Não, eu acho que eu nem te respondi a primeira, né, que eu errei, né? Ah, sim. Então, eu acho que a coisa que é... Você tem que confiar no teu taco, né? Mas, você tem que ter, né, a humildade suficiente, quando você tiver errado, você, simplesmente, fechar aquela posição, esperar um pouco para dar uma... Vai dar uma clareada na cabeça. Vai dar uma clareada na cabeça e voltar. E eu acho que eu tive momentos na carreira, lá atrás, nem na Goldman, acho que mais no Fortis, que quando eu cheguei na Europa e me deram o portfólio europeu e eu meio que... Não sei se é uma palavra arrogantemente, mas eu falei, puta, eu já treino bem em América Latina, eu treino bem em Estados Unidos, aqui não vai ser tanto diferente. E era muito diferente. Então... Tomou um baile ali no começo. Então, no começo, eu apostava, eu falei, pô, o que está acontecendo? Mas se eu comparo esse país a outros, tem que ter a correlação a essa, tem que... E nunca aconteceu, essa correlação continua alta até hoje e eu estaria morto, se estivesse com aquela posição lá atrás. Então... E eu demorei a fechar, porque... Talvez a minha... De novo, naquele momento, aquela parte mais arrogante, falar, não, eu estou certo, todo mundo está errado, eu estou certo. e quando você passa do limite, isso te morde, no caso de perda. Nunca é significativo, mas são das... Graças a Deus, das coisas pequenas, você tem que tirar também o aprendizado. Porque o grande tirar o aprendizado, talvez você já quebrou, você nunca mais volta. Eu vou te falar uma coisa, que assim, eu agradeço muito ter sido arrogante muito cedo, cara, e com muito pouco dinheiro. Assim, eu lembro assim, de com 22 anos, 21 anos, de achar que eu sabia tudo, de ter apostado muito dinheiro nas coisas que eu achava que eu ia ficar muito rico rápido e ter tomado uma porrada muito cedo. Porque, se eu tivesse pego, talvez, um ciclo mais longo de mercado, só ter pego o bull market, talvez eu teria acumulado ainda mais arrogante. Porque assim, o meu bull market, primeiro bull market, durou só dois anos. Então, eu tive sorte de logo no segundo ano tomar uma porrada na cara. Eu acho que se eu tivesse pego um bull market mais longo, eu teria ficado maior, mais arrogante, tinha tomado um tom muito maior. Então, foi muito bom ser arrogante muito jovem. E aí, assim, cara, o mercado, ele, se você é arrogante, o mercado um dia vai te tratar de fazer menos arrogante. Você pode ter absolutamente certeza, não é isso? Até... E aí, só para a gente não perder o gancho, assim, os grandes cases que se acertou, assim, que emblemáticos foram o GAS. Eu acho que o grande case, por sinal, foi o case de agora, na Vila mesmo. A gente, de novo, a gente olhou essa inflação lá atrás, eu acho que grande parte do mercado, tirando um ou outro, começou a pegar realmente esse trade a partir de janeiro de 2022, a gente começou a pegar isso em agosto de 2021. E foi aumentando a posição, o fundo, se ela está subindo 30%, eu acho que um mega retorno para qualquer, até comparável a Goldman e a... E ali é um retorno até mais prazeroso, porque a equipe toda, então, o Aurélio chegando, o nosso economista-chefe, pô, está uma coisa estranha, estou achando que vai ficar mais alto, aí James entra com a experiência dele, não só local, como global, até de risk manager, um cara fantástico, e a turma toda debatendo, e a gente se posicionou e ganhou bastante dinheiro, diminuindo o risco, porque uma coisa saiu de zero para 3,5, outra coisa, talvez de 3 para 5, simetria de risco, e 5 meio chopp, meio chopp, mas eu acho que, assim, olhando, foi... Essa aí foi um excelente case. Eu ia te perguntar um negócio que acabou pulando, mas você passou muito tempo lá fora, e depois, agora também voltou para captar, como é que você vê o gringo, como é que o gringo vê o Brasil, enfim, como é que você está, como é que está esse... É, o fluxo continua forte, se você for ver a bolsa, o fluxo, ele está talvez no high acumulado do ano, você que fala muito lá com o gringo, como é que ele está vendo o Brasil agora? Você tem o... O gringo é... Eu não sei quantas vezes na minha carreira, mas muitas delas, não é um fato isolado, alguém chegava para mim e falava, pô, esse gringo é burro, está comprando na alta, e não sei o quê, vai tomar um não sei o quê, o gringo sempre deu lavada em todo mundo, na parte de equities, de renda variável, sempre deu, porque ele é longo prazista, né? O que ele está comprando hoje, ele não está olhando o cenário atual, econômico, ele está olhando o valuation da empresa, né? Que fica menor no cenário mais desafiador, né? Então, quando você chegou ali, de novo, o cara pega, naquela época, Itaú, cinco vezes, o cara comprava todo dia o que fosse, porque o horizonte dele é muito longo, né? Então, alguns deles... A gestão de casa, na verdade, já foi feita há muito tempo. Há muito tempo. Ele não está comprando e estudando, ele já estudou há muito tempo e já está comprando agora depois de muito estudo, né? Então, talvez, né, o aprendizado, né, é que, de novo, você tem que tomar, montar a sua posição, você tem que ter paciência e ela vai gerar um resultado lá na frente. O cara curto prazista tem que ganhar dinheiro uma semana, duas semanas, é complicado. Então, assim, o gringo tem dado aula. Boa. Vamos lá para o nosso jogo rápido, Luiz? Vai lá, Breia, manda a palma. Boa, André, agora a gente tem um joguinho rápido aqui, que a gente faz perguntas se você precisa tentar responder elas, tentar responder o máximo que você conseguir, mas vamos lá, então. Três ações que estão mais descontadas hoje. Itaú, Petrobras e Google. Google, ah, gostei, hein? Três ações mais caras da Bolsa atualmente, e aí se você puder falar alguma coisa lá fora também, vai ser legal. Localiza, Loja de Renner, Meta. Meta, ó, gostei. Gostei, Doutor, gostei das respostas, né? O setor mais esquecido da Bolsa hoje, pode ser aqui ou pode ser lá fora? Bancos. Bancos, boa. Onde não colocar o seu dinheiro agora? Empresas de múltiplo extremamente altas. Boa. Ou seja, internet. Internet ainda. Peter Lynch ou Warren Buffett? Peter Lynch. Boa. Qual o último ativo que você investiu ou comprou? Juros. Juros? Achei que você ia falar petróleo, né? Você é receita. É mais de petróleo, é. Boa. Aí, vamos lá, ping pong, Itaú, Banco do Brasil? Itaú. Petrobras ou PetroRio? Petrobras. Apple ou Google? Google. Mercado livre ou Amazon? Mercado livre. Tesla ou Coinbase? Tesla. Essa aí foi a três. Você quer um tiro na mão ou um tiro na perna? Qual que tem maior búltiplo? Estratosférico, né? É, muito bom. E para finalizar, contar um pouco, assim, como que, um pouco da VILON, o pessoal que quer conhecer a VILON, contar um pouco das estratégias da casa, hoje vocês têm algumas estratégias, e ainda a gente vai ter a última pergunta final, que o Luiz vai fazer. Então, contar um pouco aí da VILON, da trajetória, o que que vocês estão, quais são os produtos, como que encontram, enfim. Então, a VILON hoje tem quatro anos e meio, a gente tem quase 15 bico sobre AOM, a gente tem fundos macros, a gente tem o nosso Macro Plus, que é o mais alavancado, a gente tem o Flagship, que é o macro, a gente tem o Long Bias, que basicamente é o, é a conjunção do macro com o Long Only, porque a gente trade a juros, trade a moeda, principalmente na parte de proteção, que é o fundo que a gente tem que subir, tem que pegar o movimento da bolsa, e se a bolsa cair, só cai 30%, esse é o core do Long Bias, quem vem fazendo um belíssimo trabalho. E tem o Long Only, como eu mencionei, que é o bottom's up. Temos 35 pessoas, tem um time pequeno, mas bem alinhado. Não, time já é legal. E acabamos de lançar, estão pré-lançar o fundo crédito, já contratou um time que já chegou essa semana, então esse é novo, e a gente sempre está olhando outros produtos aí, que façam sentido aí para os clientes. Legal, parabéns aí pela trajetória, pelo sucesso, acho que das casas aí que a gente tem acompanhado com esse tempo de existência, é uma das casas que a gente tem acompanhado, que mais tem feito um bom trabalho com uma equipe super senior, então parabéns aí pela trajetória e sucesso para frente também, vida longa. Luiz, faz a última pergunta aí. André, você precisa dar uma dica skin in the game que não tem a ver com o mercado. Pode ser nadar com tubarão, meditar no botão, meditar com monge. Pode ser uma coisa assim, pode ser correio. É uma recomendação que você dá para qualquer pessoa, que você falaria em uma mesa de bar, fala assim, cara, olha, acho que todo mundo uma vez na vida tem que fazer isso, ou isso mudou a minha vida, isso me ajuda a fazer o meu trabalho. Enfim, qualquer coisa que você acha que é legal falar para o pessoal que está te acompanhando aí, com essa experiência toda de 30 anos de mercado, que é muito legal. Cara, eu sou um cara meio, meio, como é a palavra? Boring, né? Como é que é? Sim, pacato. pacato, né? Porque eu tenho 30 anos de mercado, tenho 30 anos de casamento. Realmente acredito em longo prazo. mas esse é meu conselho. Tudo na vida, eu acredito, eu acho que networking, pessoas, cada um tem sua própria diversidade, né? Então, eu acho que eu sempre procuro olhar o lado da outra pessoa que eu estou conversando no sentido mais, até para aprender, né? Porque se você chega com um approach mais eu sei tudo, você não está nem ouvindo o que a outra pessoa está falando, né? Então, essa parte de network é extremamente importante. Eu acho que tem que ir lá para fora, né? De um momento, seja carreira, seja estudo, porque o mundo está sempre em evolução, eu mesmo procuro, eu fiz MBA executiva no tempo que eu fiquei fora, era que eu não podia trabalhar por um ano quando eu saí da Goldman. Então, eu fui lá para fora, fiz aquele OPM de Harvard, estou indo semana que, daqui a duas semanas fazer um curso de board em Stanford, que me convidaram, então, estou sempre reciclando, né? E medito muito, eu adoro meditação e faço muito esporte, que talvez é o válvula de escape aí para... Mas medita, você medita antes de começar a trabalhar ou depois no final do dia? Os dois. E no meio do dia o mercado está na nossa vida? Medita no meio do place. Eu medito, eu faço a queda transcendental, então, 20 minutos de manhã e 20 minutos da noite. E qual que é o esporte que você vai? Kite surf. Kite surf. Então, eu faço muito kite surf. Vai para o Nordeste? No Nordeste. Amanhã, final do dia, eu já vou, já volto domingo. Ah, que legal. Tem uns tiros rápidos, assim, mas é legal. Ah, legal. Por vários motivos, inclusive. Não só o kite, mas você tem pessoas diferentes, que é um network que também é legal. Sim, 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 bem legal. Eu fui lá para a Pipa, na Pipa tem bastante, né? tem, é bem legal a cidade. Eu fiz um pouco de, mas assim, ainda não cheguei a... É uma delícia. Legal, né? Investir de fase, é uma mulher. ia tomar uns tombos violentos. Ah, mas é perigoso. Ah, mas no começo toma. Você toma, você toma. Não, mas você viu, eu vi um campeonato mundial outro dia, que o cara voou lá, não sei aonde, depois bateu no chão, o cara apagou, cara, assim, é perigoso. É, mas eu sou... Não, claro. Meu é. É, só arrastar, só arrastar. Arrastar. Boa. André, queria te agradecer muito aí pela presença, sempre um prazer poder conversar com gente que tem uma trajetória tão longa, passando por instituições super respeitadas aí, que está construindo um negócio que tem já quase cinco anos, né? Mas já tem uma expressão muito grande no mercado que é muito competitivo, né? Você tem excelentes gestores, estão fazendo isso há muito tempo, e eu acho que o sucesso está aí no tamanho já que vocês estão, com uma equipe já bem estruturada, né? Uma equipe já de 37, né? 35, mas tem estagiários, tem mais nove estagiários. legal. Estagiários, né? Estagiários, né? Tenho que agradecer. Pessoal, obrigado por ter acompanhado, a gente volta daqui 15 dias com mais Skin in the Game, com mais um convidado macro, acho que é bem importante a gente falar sobre parte macro nesse momento aí, próximo de eleições. Então, a gente espera vocês, no próximo episódio, um grande abraço para todo mundo, e valeu! e valeu! e valeu! e valeu! e valeu!